Enquete Zona de Risco a Grande Conquista 2024 quem você quer que fique Fernando Caio ou Lise já conta aqui para mim nos comentários a sua opinião porque a reta final do reality está pegando fogo e as enquetes da internet já apontam as porcentagens de um possível eliminado antes de tudo para quem não me conhece eu sou o silva e esse é o canal das estrelas se você não é um inscrito já clica agora no botão inscrever-se ativo Sininho e senta aí o dedo no like para ser notificado sempre que eu abrir uma live bombática postar um vídeo novo e você ficar por dentro de tudo aproveite e participe vote na enquete na sua opinião quem você quer que fique no jogo o voto é para ficar deixe seu voto nos comentários Lise Caio ou Fernando a sua opinião é sempre muito importante vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo galera então senta aí o dedo no like e bora ver as enquetes porque segundo o site votalhada que a por uma média das enquetes da internet os principais outros sites notícias da TV o uol numa média ponderada aponta o Caio como favorito do público para ficar no jogo com 53,56 por cento dos votos e na sequência a gente tem o Fernando com 26,18 por por cento é o segundo mais votado para ficar e a Lise está sendo eliminada com 20,26 por cento dos votos a Lise sendo a menos votada para ficar no jogo na média ponderada nas enquetes dos principais sites certo galera vamos agora ver aqui ó as enquetes do Twitter os tuiteiros estão votando bastante nessa zona de risco mais de 7 mil votos e eles pedem a galera do Twitter pede fica Caio 49 olha só pessoal galera a porcentagem do Caio no Twitter tá explodindo 49,55 por cento dos votos para ficar no jogo Lisiane no Twitter tem 27,24 por cento dos votos e o Fernando tem 23,21 por cento dos votos para permanecer no game os tuiteiros aí estão votando bastante parece que será o fim de Fernando em em canais do YouTube as enquetes dos canais do YouTube que a gente vê as fofocas do BBB aliás dia grande conquista 2024 sei quem não tá inscrito no canal das estrelas se inscreve participa também aí nos comentários com a sua opinião é muito importante em canais do YouTube o Caio explode 58,25 por cento dos votos para Caio ficar na grande conquista o Fernando tem 26,08 por cento e a Lise tá com 15,67 por cento dos votos esse é o resultado aí ó das enquetes de canais do YouTube em outras redes sociais Instagram e Telegram o Caio tem 54 por cento dos votos para ficar Fernando tem 29 por cento e Lise tem 17 por cento dos votos para ficar no jogo esse é o resultado aí de outras redes sociais Instagram Telegram e outros na média geral galera de todas essas enquetes que a gente já viu uma por uma só que na média geral já passa de 40 mil votos tá mais de 45 mil votos e o mais votado para ficar no jogo é o Caio com 55,90 por cento dos votos votos o Fernando tem 25,68 por cento dos votos para ficar e a Lise é a menos votada nessa zona de risco com apenas 18,42 por cento dos votos Lisiane pode dar adeus ao jogo nessa quinta-feira meu Deus galera olha só o público do nosso canal aqui no YouTube na nossa enquete está pedindo fica Caio com 58 por cento dos votos você não passou na nossa comunidade passa lá e deixa o seu voto e comenta muito aqui nos deixa o seu voto muito nos comentários desse vídeo também que é muito importante comenta bastante o nome de quem você quer que verifique tá o público do nosso canal tá pedindo fica Caio com 58 por cento dos votos vai explodindo Caio aí em primeiro lugar absoluto na sequência tem o fica Fernando com 27 por cento dos votos e a Lise é a menos votada na nossa enquete galera com apenas 15 por cento dos votos tá dando ruim aí para o jogo da Lise pelo menos é pelo menos é o que aponta aqui na nossas enquetes mas até a hora que a Raquel Xerazade anunciar o fim da votação muita coisa pode acontecer inclusive uma reviravolta então aproveite e participe Vote na enquete na sua opinião quem você quer que fique no jogo Caio Fernando ou Lise deixe seu voto aí nos comentários a sua opinião é sempre muito importante vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo vídeo galera tamo junto sentou o dedo no like se inscreveu no canal ativou o Sininho deixou a gente se vê no próximo vídeo eu sou e o Silva esse é o canal das estrelas gratidão por estar comigo um grande beijo e até a próxima fui e aí e aí e aí